A edição 2022 do Festival Nacional de Jericos, tradicional evento realizado no município de Panelas, aqui no estado de Pernambuco, teve início neste domingo, dia 24. O festival segue com programação nos dias 29 e 30 de abril e 1º de maio. Mais de 80 atrações culturais e musicais se apresentam no evento. No sábado, dia 30 de abril, haverá a corrida de Jericos, apenas para os competidores de Panelas. O vencedor receberá uma motocicleta. No domingo, dia 1º de maio, será realizada a corrida principal para todos os competidores do Brasil. A premiação é uma moto e 10 mil reais em dinheiro.